Girando a nossa reportagem no Jornal da Manhã, o seu destaque, Daniel Lian. Oi, Tiago. Bom dia a você, bom dia a todos. Nós falamos neste momento aqui de um hotel na Zona Sul da capital paulista, onde ocorre um dos maiores fóruns de saneamento do mundo, o Road Toilette Summit, que está em sua 19ª edição e este ano o Brasil, a capital paulista, abriga este grandioso evento sobre o saneamento básico. Só para se ter uma ideia, mais de um bilhão de pessoas em todo o planeta não dispõem de sequer um banheiro. Somente no Brasil, 4 milhões de pessoas não têm acesso a banheiro. Nós estamos aqui ao lado do presidente executivo do Instituto Trata Brasil, o senhor Edson Carlos, que vai também falar sobre este tema, vai ser um dos debatedores em um dos painéis. Senhor Edson, uma questão muito importante e que precisa ser atacada para minimizar esses números alarmantes. Exatamente. A infraestrutura de saneamento básico, principalmente água tratada, coleta e tratamento de esgoto, é a infraestrutura que mais protege a vida das pessoas. Protege de doenças, protege de problemas na educação, problemas de poluição generalizada. Então é uma infraestrutura muito atrasada no Brasil e a gente precisa evoluir muito rapidamente. Sobre o tratamento de esgoto, mais da metade da população, quase metade da população brasileira ainda não dispõe de tratamento de esgoto. Isso também é uma carência muito forte do Brasil. Exatamente. Um dos indicadores que menos avança é o de tratamento de esgoto. Porque não basta só coletar o esgoto, ele precisa ser tratado para essa água poder ser devolvida à natureza de uma forma segura. Quando as pessoas convivem com esgoto muito próximo, é muito fácil você ver doenças, diarreias, verminoses, hepatites. E as pessoas acabam internadas, sofrem e acabam gastando recursos com essas doenças que já deveriam estar eliminadas. Prejudica a própria economia do país. Muito. O Brasil perde quase um trilhão de reais em 20 anos só das consequências maléficas de não ter saneamento básico. Agora são necessárias políticas públicas para coibir. Exatamente. Começa pelos prefeitos, né? A titularidade, a responsabilidade começa nos municípios, os governadores e o governo federal. Quer dizer, todo mundo tem um papel, inclusive o cidadão, de cobrar essa infraestrutura. Tá certo. O fórum aqui também trará especialistas de todo o planeta. Exatamente. Tem gente do mundo todo, vários temas relevantes. Então é um momento importante do saneamento e estamos aqui e todo mundo que vier será bem-vindo. É isso, Tiago. Este fórum ocorre hoje, amanhã, ao longo de todo o dia. Serão diversas discussões, diversos debates aqui sobre este tema importantíssimo que é o saneamento básico e como minimizar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A Jovem Pan continua acompanhando. Dentro de instantes nós voltaremos com mais informações diretamente aqui deste fórum, World Toilet Summit, aqui em um hotel da Zona Sul da capital paulista. Tiago.